Beija a flor, minha escola, minha vida, meu amor Ela é a deusa da passarela, razão do meu catarro feliz Ela é a deusa que vai de praça em plena pista É o sorriso alegre do sombista, o mastro ao ecoar e o soninho tomou Beija a flor, minha escola, minha vida, meu amor Beija a flor, beija a flor, minha escola, minha vida, meu amor Ela é a deusa da passarela, razão do meu catarro feliz Ela é a deusa da passarela, razão do meu catarro feliz Ela é o vestido de praça em plena pista É o sorriso alegre do sombista, ao ecoar o soninho tomou Beija a flor, minha escola, minha vida, meu amor Beijo a flor, beija a flor Eu me escolho, minha vida pelo amor Larayá, 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 larayá 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 Suré, suré Alô, primo E um dia Meu coração foi consultado Para saber se eu tô errado Será difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar As marcas de Deus desenhando Ficou, só o amor pode pagar As marcas de Deus desenhando Ficou, só o amor pode pagar Porém, porém É um caso diferente Que marcou um grande tempo Meu coração para sempre Era dia de cá E carregava uma tristeza Não pensava em novo amor Quando alguém que não me lembra do seu Portela Portela O samba vazia do alvorado Meu coração palpitou Ah, ah, ah Ah, minha portela Quero, 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 quero Quando eu ver você passar Você tem meu coração apertado Todo meu corpo tomado Minha alegria roubada Não sei me distinguir Aquele azul Não era do céu Nem era do mar Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Foi o rio que passou em minha vida O meu coração se deixou levar Foi o rio que passou em minha vida O meu coração se deixou levar Trata-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Bela porta, pela porta aberto Meu coração desejado Entrou um amor em horas erradas Que também deveria ter crescido Chegou, tomou conta da casa Vejo que nem fiz quem saiu Batou a porta do meu coração Que nunca mais se abriu E por isso, por isso A nostalgia tomou conta de mim Mas um amigo percebeu e disse assim Para que pra tua princesa amar? Acabe com ela e vem comigo conhecer A Mortela, Mortela Redomino que não se pode explicar Mortela, Mortela Uma coisa que faz a gente sem querer chamar É ela, é ela O bom vovô a que eu quero agora me entregar O samba fez milagre e abre seu coração Para a Mortela entrar O samba fez milagre e abre seu coração Para a Mortela entrar É ela, é ela Pela gente O samba fez milagre e abre seu coração O samba fez milagre e abre seu coração